Música Bom dia para vocês, que a graça de Cristo esteja sobre todos nós em mais um amanhecer. Gênesis 3, 21 diz, fez o Senhor Deus vestimentas de peles para o homem e sua mulher os vestiu. Depois de criar o belíssimo e aconchegante Jardim do Éden, Lar de Adão e Eva, o Senhor dera expressas ordens para que se mantivessem longe da árvore do conhecimento do bem e do mal, dizendo que se dela comessem, certamente morreriam Gênesis 2, 17. Este seria o único ponto em que a lealdade do casal seria testada. Fracassaram. E pela justiça da lei, deveriam morrer. Agora, pergunto, quem é que gosta de morrer? Deus estava em uma situação muito difícil, porque se é uma coisa que Deus não pode fazer, ele se contradizer. Ele já havia dito que morreriam, só que Deus não é apenas justiça, ele é amor também. E a questão era, como ser amor e justiça ao mesmo tempo, se esses conceitos parecem se contradizer? Como conciliar o amor que quer salvar com a justiça que precisa ser aplicada? Podemos chamar isso de o dilema de Deus? A solução foi encontrada no cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, segundo Apocalipse 13, versículo 8. A sentença pronunciada sobre Adão e Eva no Éden foi executada séculos depois, na pessoa de Cristo, o substituto voluntário do homem. Por isso, podemos dizer com certeza que antes que houvesse uma cruz nos arredores de Jerusalém, já havia uma cruz no coração de Deus. Os cordeiros que morreram naquele dia, no Éden, substituindo Adão e Eva, cujas peles serviram de vestes para a primeira família, eram substitutos representativos do verdadeiro cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e veio com a missão de resgatar e salvar o que se havia perdido. Sabe, em Cristo, a justiça e a graça se abraçam e a escudo, vestes e vida para toda a nossa família terrena.